19. Teve um caso de repercussão em Santa Rita de um homem e uma mulher que morreram após o recebimento de vários tiros dentro de um carro na tarde de ontem no bairro de Tibiri em Santa Rita. A mulher estava com o homem, os dois foram socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Na tela por gentileza. Mais um homicídio registrado aqui no bairro de Tibiri 2, na cidade de Santa Rita. Segundo as primeiras informações que chegaram até a nossa equipe, um casal vinha no modelo Gol, quando nesta rua aqui, o outro carro com várias pessoas chegaram próximas e efetuaram vários disparos. Inclusive o rapaz faleceu no local e já a moça chegou a ser socorrida pelo SAMU e foi diretamente para o hospital de emergência e trauma em estado grave. Por volta das duas horas, fomos acionados a VCO, informando onde um casal teria sido alvejado com disparos de arma de fogo na região de Tibiri. Chegando ao local, constatamos o casal, o carro aparentemente bateu após os disparos, o motorista veio a óbito e a passageira foi conduzida ao hospital de trauma. E a respeito das vítimas, que informações sobre o tempo? Até o momento, o que a gente conseguiu coletar é que nenhuma das duas tem passagem pela polícia, todas as duas não, não tem antecedentes criminais e a princípio só. Ainda estamos aguardando a perícia chegar para poder fazer o restante levantamento. Chegando em casa, porque é a rua onde a vítima morava, é essa rua aqui, por vários disparos de arma de fogo no veículo, vários disparos de arma de fogo, bastante sangue na parte interna. A vítima, aqui no local, encontrou sentado no banco do motorista, também apresentando vários disparos de arma de fogo. Tem identificação da vítima? Tem sim. Linarte Douglas da Silva Araújo, em 1998. Doutor, tinha algum objeto dentro do veículo, drogas lá? Não, não foi observado nem droga nem arma. A perícia foi concluída e tivemos a informação também que o carro, quando foi atingido, estava em movimento. Esse carro veio perseguido e estava em movimento. Apesar de ser ocorrida, como eu disse, Bruna veio a óbito. Os assassinos estavam de moto ou de carro? Os informes, né, de populares ainda não identificados, informaram que eles estavam num veículo, num carro. Foram vários disparos, né, e pelo fato desse carro ter sido perseguido, realmente eram vítimas escolhidas naquele momento. Então vai ser muito importante e a gente divulga nesse momento, né, a importância do 197. Qualquer informação, qualquer cidadão pode estar colaborando sem se identificar, sem necessitar prestar qualquer informação sobre sua identificação e colaborar nessa investigação. Com imagens dele, Kleber Pereira, o Bambam, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Obrigado, Diego, pela tua informação conosco agora às 6h22. Vou falar...